A BALA DE SE ABRE AGORA Mas Pereira, também eu gostava dessa ideia que o bala de Seabra agora. Para abrir a ronda. Esta abre a ronda. Vai abrir o plant. Já deixou passar um e já sabe do segundo? Não, não sabe. Não sabe do segundo. Vai-se a perceber agora dos dois jogadores? Sapa, aquela... Agora dois pontos. Pica em simultâneo, porque não é que eles picam em linha. Vale que se abra na última bala e ainda manda uma Sapa aí. Fugir ali ao spuddle enviado pela equipada mercelária. Começa pelo short, passa para o long e agora para o pê. Espetada mista! Já estão a inventar. Pois é, já estão a inventar. Ágil já tinha ganho de posição. E Link jogou, mexeu. A bomba vai dar a volta ao mapa. Podia ir lá correr, desalmada. E não viu no meio, agora sim. Ouviu, talvez ali a cair. E agora Link vai encontrar o primeiro. Tem o segundo lado. Eita, Link! Mete a ronda para a Alpaca. Tem calma. Se calhar vou-me aproximar de ti. É, exatamente. Pista Round com a FTW a querer correr meio. E os Falc a dizerem, olha para jogar 10 metros. Dois jogadores. Primeiro vai abrir praticamente sozinho. E vai vencer aqui o duelo. O problema é que... Olha agora. Ele está vivo. E a gente tentava levar mais um jogador. Dois para três agora. Atenção. É no meio da praça. Olha o duelo. Acerta-se tanto. E tampouco em simultâneo. E falta apenas um gol. E é um marfrago nessa ronda. E vai Nizi outra vez. Quatro Kilo.